Hoje a gente tá aqui no Balbaldeiro Oi! Bom, hoje é dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo A gente tá indo num lugar bem legal Que chama Balbal Baby Inclusive, hoje é a inauguração oficial Ele já tava aberto há um tempinho Mas hoje é a inauguração oficial Do que que é esse restaurante? Esse restaurante, ele é especializado em fazer lanches com o Bal O Bal é um pãozinho muito comum no Japão, na China e em Taiwan É um pãozinho feito de fermento, farinha e água Pelo que eu entendi, ele é feito a vapor, né amor? É, eu acho que sim É que eu não sei se eu não me engano, ele é assado a vapor E eu tô muito curiosa pra experimentar esse tipo de lanche Porque quando eu li a matéria sobre esse restaurante Logo me veio na cabeça aquele curta Que chama Bal, um curta da Pixar Chama Bal, se você nunca viu, vai lá ver Eu vi ele quando eu fui assistir Os Incríveis 2 E ele passou no comecinho da... Antes do filme, né? Antes do filme, né amor? É muito lindo, inclusive se você não viu Vai lá ver esse curta da Pixar que é muito bonitinho Então é por isso que eu fiquei muito curiosa com esse restaurante E aí eu comecei a procurar um pouco mais a fundo sobre ele A gente descobriu que eles têm os lanches próprios deles, né amor? Mas a cada 20 dias eles convidam um chefe diferente de alguns... A um radar de velocidade à frente Eles convidam, a cada 20 dias eles convidam um chefe pra ir lá E fazer um sabor novo de lanche E hoje, pelo que eu entendi, é hoje amor? É hoje ou a partir de... Ou foi ontem, ou é amanhã, não sei Eles convidaram o casal Rueda Que é muito famoso Inclusive temos aqui um vídeo sobre um restaurante deles Que é o Hot Pork e a sorveteria do centro E se você não viu, vai lá ver E enfim, a gente tá chegando aqui, né amor? A gente vai mostrar tudo pra vocês e vamos lá Vamos lá então, nossos baos chegaram E eles são pequenininhos Eu já esperava por isso Por isso que a gente já pediu quatro, né amor? Pra gente na besta nem nada Esse aqui é o véi Porque eu sei que é de abobrinha Esse aqui... Eu sei Esse é de frango Esse daqui... Ah, esse é do suêdo Ah, esse é do suêdo Porque tem um bacon E... Então só falta esse aqui que é o de boi E esse é o de boi Que tem umas... Mandioquinha... Crocante Agora sobre as bebidas Refrigerante R$4,50 Esse aqui é o de 200ml E... 300ml de água R$3,50 Vegetariano Que abobrinha, castanha do Pará E não sei mais o que eu vou ver Nossa, parece bom mesmo, hein? Nossa, que desculpa Mostra aí por dentro Caramba O baú é muito fofinho Da hora Nossa, é uma delícia Hum Opa Virou O Moro escolheu o de frango Que tem um molhinho Com uma cara de bem picante, viu? Bora lá Vamos lá Hum Bom? Hum É pouco picante mesmo Muito? Não é muito Ah não, vou ter que experimentar Sabe por quê? Você não tem um bom parâmetro De ser picante ou não Vamos ver Pera aí Cara, picante Mas você tem que comer com o resto Com o resto Vamos pegar Então, como é que funciona? Aqui eles tem umas pimentas colaborativas O que isso significa? Você pode trazer uma pimenta E aí eles ficaram ali naquele mural que a gente mostrou Se a pimenta que você trouxe e ainda não tiver aqui Você ganha um bal E uma cerveja E uma cerveja Vamos lá Qual que é essa? Eu peguei aqui, tinha uma caveira Porque eu achei que era perdido É da Frida Frida Pepper É, pra experimentar Moderado Vai Olha, com cota-gotas Que legal Esse aqui é muito da hora Olha lá Bom Bem burro eu, né? Um pouquinho que já é pimentado É, despertíssimo Parabéns Não deu nem 10 minutos que a gente começou a comer A gente acabou, amor Acabou Uma delícia Hum, gostei muito Bom, considerações finais Bao Bao Baby Na verdade descobrimos que ele inaugurou ontem E não hoje Então, revista Veja Você cometeu um erro Enfim, mas tudo bem E nos enganou, né? Nos enganou Muito obrigada Enfim A gente veio aqui E a gente experimentou todos os sabores Menos o de porco Enfim O meu preferido Foi o vegetariano O meu também O seu também? Você preferiu também? E achei muito gostoso Olha, comeria uns 4 daquele vegetariano fácil Mor, quero casar aqui Da próxima vez que fomos nos casar Quero aqui Brincadeira Achei muito gostoso Só pra recapitular os preços Dos 4 sabores tradicionais da casa Que é o de porco O de frango O vegetariano E o de carne de boi E o de carne de boi São 12 reais O especial sabor lá dos ruedas Do casal rueda Custa 18 Um pouquinho mais caro Eu achei o pãozinho tão gostoso Tão gostoso Ele é fofinho Massudinho Ai, não sei dizer Ele parece Nicomã um pouco Me lembrou Nicomã É Sabe Nicomã Pra quem conhece Aquele outro pãozinho Assim japonês Recheado Que vende lá na Liberdade A gente sempre mostra A gente sempre mostra Nos nossos vídeos da Liberdade E lembra bastante mesmo O espaço O espaço é bem pequenininho Então Hoje não tava cheio Mas eu li em alguns lugares Que formam filas Acredito que Um pouco mais Lá pras 2 horas da tarde Talvez que o povo Vem comer mais tarde Talvez encha mesmo Porque não tem muito lugar Pra sentar Não tem muitos espaços Muitas mesas e cadeiras Então talvez encha mesmo Ah sim Não tem estacionamento O lugar A gente parou na rua Aplicativo do Zona Azul Normal Isso Mas é muito perto Da estação Fradique Coutinho Do metrô Da linha amarela É E eu Realmente Indico fortemente Pra que Você venha De metrô Desça na Fradique Coutinho Pega um patinete Da Yellow Foi embora É Tô falando Chega a 20 Que é maravilhoso Sério Tenho que dizer É muito legal É muito pertinho É tipo Dois quarteirões Acho Do metrô Fura de Coutinho Da linha amarela Tá E é isso né amor É isso aí No geral A gente gostou bastante Muito Muito Então de parabéns Todos os donos Lá do local Que são Paulo Yoller E o Sai Yon Kim Desculpa Se ele pronunciou Errado Tá A gente Tentou o máximo Eu prometo Olha a gente Gostou muito Lugar super bonitinho Super aconchegante Super moderno É Adoramos a ideia Das pimentas De você trazer A sua pimenta De qualquer lugar Do mundo Deixar lá E muito legal Isso É tipo Uma pimenta Compartilhada Né É uma pimenta Muito legal Mesmo E Não se assuste Na hora que eles chamam Pelo nome Eles gritam Gritam Muito É pra você ouvir mesmo É pra você ouvir Não tem como você não ouvir Apesar de que Eu não ouvi Quando chamou meu nome E é isso né amor A gente gostou muito A gente indica Vem Vai lá Experimentar o Bao É muito gostoso E assiste o Curta do Bao Que é muito Muito lindo Vocês vão adorar Foi tudo bonitinho Então é isso Né A gente espera muito Que vocês tenham gostado E não esquece De compartilhar esse vídeo Com seus amigos Se você gostou Já marca aquele amigo Que ó Tá te devendo Um lanchinho Entendeu Já marca ele aqui Que é pra ele te levar Pra comer um bao Tá Marca ele aqui Deixa um like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Mais informações Sobre o Bao Bao Baby Vai tá aqui embaixo Na descrição É isso aí Até a próxima E tchau